Já descobriram qual é o tema da nossa vídeo de aula de hoje? Tenho certeza que sim! Hoje nós vamos falar sobre clima. Vamos conhecer quais são os climas que existem no nosso maravilhoso Brasil. Vamos para a nossa aula de hoje? Então, vamos começar. Falando sobre clima, você observe bem essas duas imagens. Percebe nitidamente na primeira que o tempo ali está bem frio. A neve caindo, sensação térmica negativa porque o frio ali é congelante. Na segunda imagem você percebe um clima completamente diferente. Uma área árida, uma vegetação típica de uma região que chove pouco. E provavelmente, pelo que observamos no céu, é um lugar bem quente, um clima bastante quente. Então, no planeta todo, as variações climáticas são bem diversas. Vamos, então, primeiro entender o que é mesmo que significa clima e tempo. Porque muita gente confunde os dois termos. O tempo, porque a gente fala sempre sobre ele, encontra com alguém. E o primeiro comentário é, nossa, o tempo hoje está estranho. O tempo está com cara de que vai chover. Nossa, o tempo está muito nublado. É sempre motivo de conversa, né, o tempo. Então, o que é o tempo? Aqui tem uma definição bem simples, olha para você ver. O tempo nada mais é do que a condição momentânea da atmosfera. Você olha para o céu e a partir do que você vê, você consegue perceber como é que está a condição naquele momento. O tempo pode mudar ao longo do dia. Amanhece um tempo ensolarado e após o almoço, mesmo na manhã, o tempo vai mudando e ele pode ficar nublado, pode chover. Então, o tempo é a condição da atmosfera e é um que pode mudar. O tempo muda. Eu gosto de dizer, o tempo muda o tempo todo. Realmente, né, em vários lugares aqui na nossa cidade, a gente amanhece com o dia nublado, de repente, vem aquele sol e o tempo mudou completamente. O clima já é um pouco diferente, porque o clima é uma definição sobre, né, as variações de temperatura, né, até mesmo o quê? Do tempo daquele lugar, daquela região. Então, ou seja, para eu definir o clima de um lugar, eu tenho que observar as mudanças naquele lugar durante, né, 30 anos. Olha só, durante 30 anos, né, quem estuda o clima, os especialistas, né, como é que nós chamamos? Os meteorologistas. Então, os meteorologistas, para classificar qual é o clima de um município, de uma região, de um estado, os meteorologistas vão fazer acompanhar a mudança do clima naquele, a mudança do tempo naquele lugar durante 30 anos. Como assim? Ele mede, ele faz o levantamento todo dia, temperatura máxima, mínima, se choveu e vai registrando. Aí, ao longo de 30 anos, coletando essas informações do tempo, ele vai ter uma média da temperatura, da quantidade de chuva, aí ele chega ao quê? Ao clima daquele lugar. Então, o clima é definido a partir da repetição com certa frequência do tempo atmosférico. Então, o clima é o resultado da observação do tempo ao longo de 30 anos, tudo bem? O clima de um lugar, então, ele não é definido assim, né, ele precisa ter alguns aspectos naturais que são observados e também alguns aspectos artificiais que podem influenciar no clima. Vamos falar dos aspectos naturais, ó. Dependendo de onde o lugar está, a altitude, a altura dele vai interferir no tipo de clima, lembra? Regiões de altitude menor, ou seja, regiões mais próximas ao mar, áreas mais planas, são áreas mais quentes. Por quê? Porque nós já aprendemos. O calor do sol chega primeiro à superfície terrestre, 51%, fica retido na superfície. E ao longo do dia, então, depois, principalmente das 14 horas, esse calor é liberado. E ele vai expandindo e lugar muito alto não chega esse calor. Então, lugar alto é mais frio, lugar mais baixo é mais quente. Então, é um elemento que vai ajudar no clima. Latitude. Latitude refere-se a uma das coordenadas geográficas. Latitude, ou seja, quanto mais perto da linha do Equador, mais a incidência de raio solar. Se você pegar aqui no Brasil, a linha do Equador passa lá na região norte, cortando lá, então, alguns estados da região norte. Lá, o calor é intenso o ano todo. Outro elemento. O relevo, como eu acabei de falar, né? Regiões montanhosas mais elevadas vão ter temperaturas, então, menores. Então, esses elementos contribuem para definir o clima. Continentalidade e maritimidade são dois fatores. O que é isso? Quando eu olho para o mapa do Brasil, os estados que estão no litoral recebem a maior influência da maritimidade. Maritimidade, ou seja, o sol aquece a água superficial dos oceanos, a água vai evaporar, a água que se evapora, forma nuvens de umidade. Essas nuvens, elas são transportadas pelo vento e as regiões litorâneas são áreas, então, que vão chover mais. E a chuva ameneza o calor, muda a temperatura. As áreas no interior do continente, estados mais do interior, continentais. Imagina nós, aqui em Minas Gerais, que não temos o mar. A falta dessa grande umidade que vem do mar interfere também no nosso clima. Outro elemento, outro fator, são as correntes marítimas, que é a direção para onde vai água quente e água fria, que a gente vai ver depois. As correntes quentes e frias que colaboram para chover mais ou menos. As massas já, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e a própria vegetação. Então, vamos repetir? Fatores que interferem no clima. Atitude, fala comigo. Relevo, muito bem. A altitude, a continentalidade, a maritimidade. Outros elementos também. Correntes oceânicas, que tem corrente quente e corrente fria, depende da origem, né? Corrente que vem lá da Antártica, fria. Corrente que sai da região amazônica, quente. As massas de ar também. Massa de ar que sai da Antártica, fria. Massa de ar que sai da Amazônia, quente. E a vegetação. Esse elemento aqui é muito interessante. Lembra que eu falei na aula anterior? Onde eu tenho uma vegetação densa, como florestas, eu tenho o fenômeno da evapotranspiração. E umidade interfere no clima. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós falamos quais as massas de ar que atuam sobre o território brasileiro. O M é sempre massa. O E é a região. Perto de... Que região? Lembra as linhas imaginárias? Eu tenho aqui, cortando aqui a linha do Equador, e eu tenho passando aqui o Trópico de Capricórnio. Então, em letra maiúscula, é a posição. Então, aqui está perto do Equador, e aqui elas estão mais próximas do Trópico de Capricórnio. Então, eu vou chamar Equatorial e Tropical. M de massa é de Equatorial, T de Tropical. E aqui o C significa continente, porque aqui está no interior, está no continente. E aqui, o A significa que é essa região que está... A massa foi formada sobre essa área, que é o Atlântico. Então, é o nome. Massa Equatorial Continental, Massa Equatorial Atlântica. Massa Tropical Continental, Massa Tropical Atlântica. E esse P, ele é diferente do E e do T, porque a origem dessa massa é lá na Antártica, é uma massa polar. Mas como ela vai circular aqui sobre o Atlântico, é uma massa polar atlântica. Então, vamos contar quantas massas atuam sobre o território brasileiro e que contribuem para definir ou para mudar o tempo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Você vai perceber que em cada região, eu tenho uma massa que atua com maior intensidade. Aqui, tem a linha do Equador, a massa que é produzida aqui, a massa. O que é isso, massa? A quantidade de nuvens carregada como idade ou não. Isso, o que você está vendo? Está vendo essa massa que o satélite capturou a imagem? E como a massa, ela movimenta pela ação do vento. Então, você percebe que ela tem movimento, se deslocando aqui de uma região, nesse caso da região amazônica e vindo para cá. Você pode ver que essa aqui está se deslocando do Atlântico para cá. Olha essa aqui, a massa que sai da Antártica vindo para cá. Pelo próprio movimento, você percebe que quando essas massas chegam em determinada região, elas vão mudar o tempo. Ou vão fazer com que o clima, se essa massa vem sempre, vem sempre para cá, o clima aqui, então, vai estar influenciado pela presença dessa massa. Então, vamos lá. Essa massa é formada aqui. A massa o quê? Massa Equatorial Continental, na região norte. Qual a característica? É uma massa de ar quente e úmida. Por que quente? Porque está perto do Equador. Por que úmida? Porque ela é uma massa formada aqui em uma região de um grande volume de água e umidade. Massa Equatorial Atlântica, também perto do Equador. É uma massa quente, é uma massa também úmida. Só que tem uma diferença. A umidade aqui é constante o ano inteiro. Essa massa aqui, como ela é a origem dela, ela se origina no Atlântico. Você pode observar que ela vai se deslocar para regiões diferentes. Nem sempre ela vai trazer umidade para essa região. Há mesas específicas em que ela vem com mais umidade. Eu tenho... Vamos agora aqui, na costa leste aqui. Nessa região do Atlântico, nós vamos ter uma massa. Como aqui, o Trópico de Capricórnio passa bem aqui. Você tem uma massa tropical. E ela é quente, porque a região tropical ainda é quente. E ela é úmida. Ela se desloca do oceano para essas regiões que você viu. Ela alcança a Bahia, o nosso estado, parte do sul. Ela traz umidade. Ou seja, ela traz chuva. Essa massa, que é também tropical porque está próxima, ela é produzida no continente e aqui, na região da Argentina. E ela está em uma região próxima a um deserto. Com isso, ela é uma massa tropical continental, mas ela é seca. Ela é quente, mas ela é seca. Não provoca chuva como essa daqui. Então, veja. É uma massa tropical atlântica úmida. É uma massa tropical continental seca. Vamos para a última massa, que é a massa polar atlântica. O nome diz. Ela é originária. A origem dela, ela se forma primeiro na Antártica. Os ventos vão deslocando, como você vê nessa imagem aqui. Ela vai atingir todo o sul do Chile, o sul da Argentina. E atinge também o sul do Brasil. Às vezes, ela consegue alcançar até mais alguns estados aqui da área central. Como ela é uma massa fria, olha que interessante. Ela sai de uma região extremamente fria. Ela é fria. Mas ela vai percorrendo pelo Atlântico e ela vai ganhando umidade. Então, quando ela chega aqui, ela vai fazer com que o calor que está no interior, mas a característica dela ser fria, quente e frio, o encontro de duas massas, uma quente e uma fria, provoca aquelas chuvas de verão bem intensas. Aquelas tempestades rápidas, mas que tem uma grande quantidade de... Um volume de água bem grande caem nessa chuva. Então, vamos lembrar quantas massas já são? Muito bem, cinco. Memorizou? Mas você tem também esse mapa lá no seu positivo na página 40. Se você quiser revê-lo, é só ir lá. Com esses elementos, a gente chega à definição, então, dos climas que nós temos aqui no Brasil. Olha só. Os climas que nós temos no Brasil. Tipos de clima do Brasil. Aqui você tem as cores definidas. Perto do Equador, o clima é equatorial. Nessa extensão longa, que pega vários estados brasileiros, né? Que já... Olha aqui. O Equador e aqui, numa região que nós chamamos, né? Cortado pelo trópico. É um clima o quê? Tropical. Nessa área toda é tropical, mas você tem duas manchas ainda com cor diferente. Nessa faixa de clima tropical, eu tenho... Essa região é amarela porque é quente, porque a característica tropical também é ser quente. Mas aqui, lembra das massas que saem aqui do Atlântico? Ela não traz tanta umidade. Então, eu vou ter uma região aqui com pouquíssima chuva. É o sertão do Nordeste, né? Que a gente vê muito nos jornais, onde passa longo período sem chuva. E aqui, que é um laranja, você está observando o seguinte. Essa região, lembra do relevo? É a região da Serra da Mantiqueira, Serra do Mar. Eu tenho altitudes elevadas. Então, por causa da altitude, porque é uma região mais elevada, o clima continua quente. Só porque ele vai ter uma temperatura diferente dessa região aqui, que é mais plana. Então, eu chamo que é um tropical de altitude. E o verde aqui no litoral, você lembra da maritimidade, que é um outro fator que interfere no clima? Como eu vou ter massas úmidas que saem do Atlântico e vão atingir toda essa área em verde, eu vou ter aqui nessa região, o quê? Uma área de clima também quente, porque é tropical, mas litorâneo. Porque essa separação, para eu lembrar que nessa área, a chuva, ao longo do ano, ela é bem distribuída. Não vai ter um período de seca. Agora, linha, aqui ó. Lembra da linha imaginária que passa aqui, que é o trópico de... Lembrou? Capricórnio, isso mesmo. Quando você tem uma região que está abaixo do trópico, aí eu vou usar aquele termo, aquele prefixo sub, sub, abaixo, subtropical. E essa região aqui, ela vai ter uma característica diferente do tropical. Por quê? Aqui onde nós moramos em Vazante. Se a gente observar bem, nós só temos duas estações que a gente consegue, né, separar uma da outra. Que é um pouco fria, que geralmente começa em julho, um pouco de agosto, e o resto do ano é muito quente. É um calor intenso. Não dá para a gente perceber quando começa a primavera ou o outono, porque não há uma variação das temperaturas. Em uma região de clima subtropical, como é o sul do Brasil, a característica é o quê? Vamos ver quem está lembrado. Qual a característica de uma região de clima subtropical? Qualquer? Ah, tá. Lembraram direitinho. As quatro estações são bem definidas. Ou seja, eu tenho o verão quente, com temperaturas elevadas, mas eu tenho um inverno extremamente frio. E a gente sabe que algumas regiões da Serra Catarinense ou aqui no sul do Rio Grande do Sul, cai neve. Não é todo ano, mas é a possibilidade de nevar. Eu vou ter um outono, um característico do outono, quando tudo cai, as folhas caem, as árvores ficam desfolhadas. E eu vou ter a primavera, que é o reflorescimento. Quando tudo se... Depois de um inverno que deixou tudo seco, você vai ter uma primavera que vai fazer com que a vegetação renasça, que as flores brotem. Bem típico da primavera. Então, uma região de clima subtropical, completa para mim as estações. As quatro estações são bem... Eita, vocês são muito bons mesmo. Vamos continuar. Então, aqui, falando sobre as correntes marítimas, só para você ter uma ideia, né? Da circulação da água no litoral brasileiro. Essas correntes em azul representam que as correntes de água que saem aqui do sul do Brasil são águas mais frias. Então, quem for à praia nessa região vai perceber que a temperatura da água é diferente do nordeste ou aqui do sudeste. Água mais fria. E aqui, água mais quente. Interessante que a movimentação, a circulação dessas correntes marítimas, elas são fundamentais para a produção de umidade. Por quê? A água mais aquecida vai ter maior produção de vapor d'água e, ocasionalmente, mais chuva. Vamos entender um pouquinho dessa característica da clima. O clima equatorial, que é aquela região cortada pela região amazônica, é úmido, né? Porque tem calor, os águas solares incindem diretamente sobre aquela região. Tem muito calor e tem muita chuva, porque eu já falei. Há presença de muita água dos rios e também da própria floresta. O clima equatorial abrange toda a região norte. As temperaturas, por causa de ter muita água, muita umidade, elas não são tão altas, mas também não são tão baixas. São temperaturas que vão ficar entre 32, 39, tá? Chuva altíssima. E a região amazônica é a característica da vegetação do clima equatorial. Por quê? A quantidade de água e o calor define também que planta que vive naquele lugar. A vegetação. Toda planta precisa. Algumas de mais água, outras de menos. Na região amazônica, a floresta é uma vegetação constituída de árvores bem grandes. Árvores que alcançam até 70 metros de altura, já encontraram lá. Que tem um dorsel, que quando você olha em imagem satélite, você vê as copas das árvores se unem e formam um manto verde, o dorsel. Então, por quê? Porque tem clima quente e tem água. E aí a planta cresce bastante. Você tem também uma pequena parte lá na região norte que vai ter uma quantidade de água menor. Por isso que eu falo que eu tenho um equatorial lá semiúmido. Só no extremo lá de Roraima, você vai encontrar um pedacinho. Lá vai ter dois a três meses onde a quantidade de chuva reduz bastante. Já teve ano em que rios menores secaram, mas é uma faixa bem pequena. Olha esse climograma aqui, é um gráfico que mostra a quantidade de chuva. Você tem aqui, ó, essa coluna em azul mostra quanto que chove mês a mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Se você observar aqui em milímetros, que quantidade de chuva mensal, olha aqui o nível, a média é muito elevado. Você pode ver que quando chega, né, olha cá o mês de maio, chove muito em maio. Bem diferente da nossa região aqui no Sudeste, que praticamente quase não chove. Essa linha verde representa as médias da temperatura, olha. Você tem uma média que, olha, que chega, né, em quase 27 graus, com uma leve queda aqui em junho e julho. Mas, né, muito pequena em relação aos outros estados brasileiros. O clima tropical que eu disse que é o que abrange o maior número de estados, tem como característica de ser quente. Pega toda a região central do Brasil. Tem dois períodos diferentes. O verão é quente e chove muito, o verão chuvoso, mas o inverno é frio e seco. As temperaturas médias são altas, né. As temperaturas médias são mais altas do que a do clima equatorial, porque tem menos chuva, então vai estar mais quente. E vou ter solos mais ácidos, como é o caso do cerrado. Por quê? A vegetação que predomina aqui no clima tropical é o cerrado. Como é que é o cerrado? Diferente da floresta, o cerrado vai ter árvores de tamanho menor, não são pertinho uma da outra, como lá na Amazônia, que elas são espaçadas. Elas têm tronco retorcido. O tronco é revestido de uma casca bem dura, onde ela consegue guardar água. O solo, ele vai ter grama, que consegue reter, absorver, e ácido. Esse solo ácido não é bom para a agricultura, só que o agricultor descobriu que se lançar sobre esse solo ácido um mineral, que é o calcário, ele corrige essa acidez. Por isso que hoje o cerrado é uma região, a região do cerrado hoje tem sofrido muito com desmatamento para se transformar em áreas de pastagem ou áreas agrícolas, porque lança calcário sobre elas, corrige a acidez e a vegetação acaba perdendo espaço para a agricultura e para a pecuária. Então, recordando, o clima tropical é quente, com duas estações bem definidas. O verão é quente e chuvoso, o inverno é seco e frio. A vegetação é o cerrado, ok? No tropical também, eu vou ter a variação do tropical, o que? Semi árido, que eu mostrei lá, ó. Lembra aqui, ó, essa região aqui em amarelo, que está na faixa tropical, eu tenho o amarelo e o aranjo. O amarelo é o que? Tropical semi árido. O que é o tropical semi árido? Pouca chuva. Ocorre somente na poção, né, que eu mostrei há pouco lá do nordeste, que chamamos de sertão nordestino. Chove muito pouco, ó, baixa pluviosidade. Vai ter longos períodos sem chuva nenhuma, já aconteceu de ficar até mais de dois anos. O solo é profundo no sentido de que as poucas plantas que vivem naquela região, elas têm que ser plantas resistentes a longo período sem chuva, né? As cactáceas, os cactos, né? Que são plantas que vão procurar o lençol freático para se manter viva, captando, né, tendo água no subsolo. Quem vive nessa região sofre muito com a seca, porque sem água não dá para plantar, não dá para criar animal, né? Ou se tem os animais, sofre também com a escassez de água, tem que se alimentar, né, do mandacaru, que é uma palma, um cacto, que eles plantam para dar para o animal, porque ela contém água, né? Ela é uma planta que consegue reservar a água, e esse animal, ao comer essa palma, ele também está ingerindo água. Mas o que não garante também que ele vai ter a quantidade de água que ele precisaria. Eu vou, lembra lá, outra em laranja que eu mostrei no mapa, é as regiões da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né, eu vou ter o tropical de altitude, você vê aqui, ó, regiões montanhosas, cobertas de uma vegetação, e como a altitude é elevada, o clima tropical aqui é mais agradável, tá? Chegando, tem alguns picos que podem chegar a mil metros, então a temperatura nessa região é bem mais amena, tá? É, se você vai, gente, para uma cidade como eu citei há pouco, que eu tive essa experiência em julho, mas faz um frio danado nessas regiões, nas cidades que estão nessas regiões bem elevadas, o mês de julho é um frio terrível, tá? O que é que você percebe aqui pelo climograma? Como é que é a distribuição de chuva nesses lugares mais altos, ó? O verão, que é janeiro, né, começa novembro, dezembro, janeiro, chove bastante, depois a chuva vai diminuindo, e junho e julho, né, chove bem menos. Olha aqui para você ver a linha da temperatura, dá uma olhadinha aqui para você ver como as temperaturas caem chegando aqui, ó. Algum lugar vai chegar até zero. Sul de Minas, né, uma região de São Paulo também, o interior pode chegar a zero, porque é muito frio. Campos do Jordão, né, que está nessa região, onde as pessoas vão para conhecer exatamente, né, uma cidade fria, que tem o turismo intenso nesse período do frio. Aqui só para você ver como vive uma população, né, como sofre a população de uma região de clima tropical semiárido. Olha o solo, a ausência de chuva, né, vai causando rachaduras. Olha a condição da vegetação aqui nessa outra imagem. Não está morta essa árvore, apesar da gente olhar e pensar que ela está morta. Basta pouca chuva. Uma semana de chuva já vai fazer com que essa vegetação seca fique toda verde, tá? Porque ela perde a folha para ela não morrer. Assim, a pouca água que ela consegue no subsolo, ela mantém o tronco e os galhos vivos. E a vegetação vai renascer com pouca chuva. E a região que eu falei para você, a Baixo Trópico, de Capricórnio, vai ser a única região do Brasil de clima subtropical. Se você observar aqui, a média de chuva ao longo do ano é boa. Então, ele não vai ter período, o quê? De seca, como a gente vê lá na região de clima tropical. Então, o clima subtropical vai pegar um pontinho, né, do norte, do sul de São Paulo, depois dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Temperaturas médias anuais não são tão baixas as médias, mas o inverno, como eu falei anteriormente, cai bastante. Há, nessa região, uma forte influência da massa polar atlântica, por isso que a temperatura cai. E o inverno, as temperaturas podem chegar abaixo de zero. Uma vegetação, não lembrar da vegetação de regiões de clima subtropical, uma vegetação típica é essa aqui, ó. Floresta ou mata, mata de araucária, que é essa árvore que você vê bem diferente das que nós estamos acostumados. é uma vegetação típica do sul. Só essa? Não. Se eu voltar lá no mapa anterior, aqui, ó, no mapa de climas que a gente viu, eu vou ter, olha só, a mata de araucária, mas ao longo do litoral eu tenho uma vegetação que nós chamamos de mata atlântica, que é uma região, por causa da umidade, permitiu que a vegetação dessa região, ela também cresça em altura e tenha muita variedade de plantas, de animais. Aí você me fala, ah, tia, mas a mata atlântica sofreu muito desmatamento quando os portugueses vieram e começaram, né, cortar o pau brasileiro, é verdade. De lá pra cá, a mata atlântica foi sendo desmatada e hoje, gente, o que sobrou da mata atlântica hoje são porções muito pequenas em relação ao que era a vegetação original. Então, vamos voltar na vegetação aqui desses climas. Eu tenho mata atlântica, nessa área de clima tropical litorâneo. Eu tenho aqui, ó, mata de araucária. E aqui, mais no sul, eu tenho campos. É muito interessante. Aqui, há uma região extensa, onde só grama, 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 cobre toda a extensão, parecendo que alguém plantou pastagem. É natural. E você tem a margem dos rios também aqui e mata, tá? As matas teciliares. Mas eu tenho mata atlântica, mata de araucária, campos, né? Eu tenho aqui, ó, que vegetação que tem aqui? Eu tenho também as matas, né, que cobrem grande parte das serras, da mantequeira, do mar. Que vegetação eu tenho aqui? Os cactos, né? Como é que nós chamamos mesmo? Uma vegetação aqui do Nordeste? A vegetação que é predominante dos cactos, que é uma vegetação, né, rasteira, né, arbustiva. E aqui, nessa grande área laranja, que é onde nós moramos, é o Cerrado, na região norte, na região de clima, né, equatorial, floresta, equatorial ou floresta amazônica. Pronto? Combinou aí o clima e a vegetação? Então, eu vou perguntar de novo. Clima equatorial? Floresta equatorial. Muito bem. Clima tropical? Cerrado. Isso. Clima semiárido? Ah, não falei, né? Catinga. Lembrou? A vegetação dos cactos, rasteiras, é catinga. Pra lembrar, cacto, catinga. Região litorânea? Mata Atlântica. Isso. Vocês são muito bons, hein, em gravar. Aqui nessa região, eu tenho o quê? Matas também, né? Ah, que eu posso chamar de floresta de altitude. E, no sul, eu tenho o quê? Eu tenho mata de araucara e tenho os campos, né? Também podemos chamar, no hemisfério nosso, eles chamam de pradarias. Nós terminamos, assim, então, clima e vegetação. Agora, eu quero só que você observe essa última, esse último slide, pra lembrar. Esse nome de gráfico aqui, que acompanha, né, com quantidade de chuva e variação da temperatura, chamam de climograma. Então, pra que serve? Os meteorologistas, então, fazem o registro e, assim, quando eu olho pra um climograma de uma cidade, eu vou perceber quando chove mais, quando é menos, a média temperatura. Então, o climograma apresenta o comportamento, né, da média da temperatura daquele lugar, quanto que chove, né, e o quê que interfere na definição desses climas? A umidade do ar, o relevo, é a própria posição que a Terra, né, está em relação ao Sol. Quanto mais perto do Equador, os raios solares vão atingir com maior densidade, os climas são mais quentes. Eu vou ter clima bem diferente. Ok? Tudo bem com clima? Então, tá bom.